O pai, eu acho um pouco engraçado, tem umas piadinhas de internet que diz assim, né? Que quando as mulheres se cumprimentam, geralmente, né? Ah, tudo bem, querida? Se beijam, né? E aí depois saem, e se são homens, geralmente é o contrário, né? Porra, e aí, filho da pão, filho da puta, né? Um abraço, já sai xingando, né? Mas xingando, né? Eu lembro dessas piadinhas que a galera tá fazendo de como é que tu xinga o teu amigo, né? É uma forma melhor de xingar, né? E xingar a mãe é uma coisa que já é tão comum, né? Que já nem é a tua mãe, ah, seu filho da puta, não tem nada a ver com a tua mãe, tu sabe disso, né? Que tipo, então, aí o cara procura um novo xingamento e tem galera no chão dos bons, né? Como é que é teu pai vir de pino, vai vir de pino, vai trabalhar nas mães? É realmente o nível mais baixo que eu acho que tem, não que não dê dinheiro, mas realmente o cara caprichou no chão dos bons, né? Olha só, o negócio é o seguinte, eu realmente desconfio que em sala de aula nós chegamos a fazer um 11, mas não custa às vezes bater um papinho a mais ali, ó. Olha, diz que o Paulo, foi, né? Fazer compra, não foi, Paulo? Foi. Quando preenche completamente o primeiro carrinho do mercado lixo, utiliza-se de um segundo que é preso ao primeiro por meio de um gancho, como demonstra a figura. Por incrível que pareça que a bruxa do mercado já tem esse ganchinho mesmo, né? A dona de casa lá que faz o mercado sozinho, tu engata um carrinho no outro e sai rebocando os carrinhos, tranquilo. Sabe-se que a massa dos carrinhos estão distribuídas uniformemente e que seus valores são 40 kg e 22 kg. Paulo puxa o carrinho com força constante de módulo 186 N. Admitindo que o plano é perfeitamente horizontal e que é desconsiderada qualquer dissipação por atrito, a aceleração máxima desenvolvida pelos carrinhos é... Uma forma boba de resolver é entender que os carrinhos estão conectados, portanto as suas massas podem ser 40 com 22 e a força que o Paulo faz atua nessa massa. 186, passa dividindo, pronto, bem tranquilinho. Uma forma mais elaborada, que exige mais física, é fazer o diagrama de corpo livre no primeiro carrinho, peso e normal e atração que conecta os carrinhos. Faz o diagrama de corpo livre no segundo carrinho, a força que o Paulo faz, o peso do carrinho 2 e a normal do carrinho 2 e... A atração que atrapalha o carrinho 2 de ir pra frente. Se eu fosse aplicar a segunda lei de Newton nesse cara, física, meu amor, seria a tração igual a massa do carrinho 1 vezes a aceleração. Se eu fosse aplicar a física, meu amor, no carrinho 2, quem é a resultante? Obrigado, f menos t igual a massa, veja a aceleração, e a massa desse segundo carrinho é... 22, isola numa... Ou soma as duas equações, observe que se eu somar as duas equações, mais t com menos t dá zero, fica f igual a 62 vezes a, que é a mesma equaçãozinha que nós acabamos de fazer anteriormente, né? Então tu vê, é bacana tu dominar aquela segunda técnica, tu até pode fazer pela primeira técnica, mas dominar aquela segunda técnica é muito, muito importante. Porque esse cara tinha... Essa aqui era 400 newtons e aquela ali era 400 newtons. Esse aqui era 220 newtons, aquele ali era 220 newtons. Um carrinho tinha massa 40, o outro tinha massa 22. E tu vê, né? Porque eu sou chato, porque se tu fizesse igual ali não é uma coisa pra ficar preocupado, né? Mas parabéns pra tua observação. 12, a figura mostra o gráfico da velocidade de uma partícula de massa 0,5 kg em função do tempo. Calcule o módulo da força resultante no tempo de 4 segundos. Me ajudem. Força igual a... Massa... Quanto é que é a massa do cara? Como é que eu vou descobrir a aceleração? Parabéns, a fórmula que a gente usa mais raramente, mas já usamos bastante, né? Delta V sobre delta T. Cuidado, galera, ó. Aqui eu vou ser bem exigente pra que tu não erre em outras que vão interferir. Errar nessa não vai interferir na resposta. Mas outras vezes, errar ali no V final menos V inicial pode ser problemático. Quem é a velocidade final? Deixa eu ver. Zero. Zero. Isso mostra... Quem não consegue enxergar que a apostada final é zero, é porque tá com problema grave em plano cartesiano. Volta a estudar plano cartesiano, cara. Dificilmente tu vai ser aprovado no primeiro ano sem dominar plano cartesiano. A colega tava folheando a nova apostila, vendo uns gráficos, que só uns gráficos assim que vai ter que aprender a fazer daqui a pouco. que é a chamada senoide, olha só. Tu jamais vai conseguir botar os pontos ali, 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 se tu não manjar de plano cartesiano. Se tu não percebe que isso aqui é o ponto 4,0, 4 pro tempo, 0 pra velocidade, tá mal, cara. É que ajuda correndo que a gente consegue salvar ainda. Qual é a velocidade inicial? Deixa eu ver. No tempo zero, a velocidade inicial é, obviamente, 24. Tu vê. Tem um monte de aluno meu que diz que sabe plano cartesiano, mas na hora que eu pergunto umas coisas bobas, bobas, eu não consigo. Tu não sabe. Não te ilude. Não te ilude. Não tampa o sol com a peneira. Tempo final? 4. Tempo inicial? 0. Então, tu vê, ó, a aceleração deu menos 24 sobre 4, que é menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, na fórmula ali vai menos 6, a força resultante dá menos 3 newtons. Por que menos? Porque ela é contrária ao movimento. Por isso que o movimento fica retardado. Porém, ele pede o módulo. Qual é o módulo de menos 3? 3, né? Por isso que tu responde 3. Por isso que esse errinho, que muitos devem ter cometido, pode parecer, ah, não, interfere em nada, mas em outras questões interfere. No terceirão, eu botei essa conta sem o gráfico, eu falei, né? Uma motocicleta tinha 20 metros por segundo e 3 segundos depois ela para. Calcule a aceleração da motocicleta. A maioria não calculou negativamente, porque não fez o final menos inicial. Certo? A gente imagina, tu perder dois pontos na prova porque tu esqueceu do menos ali. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O que? A pessoa está me dizendo que na prova do terceirão, ah, vai ter questão, vai, tudo de novo vai acontecer. Só que a dificuldade vai aumentando um pouquinho. Tranquilo até agora? Agora o negócio é o seguinte, a tua tarefa é essa aqui. Eu vou fazer uns exercícios de exemplo aqui muito mais elaborados que a tua tarefa. A tua tarefa final para esse volume 2 é a página 50 e a página 54. Eu vou fazer de exemplo exercícios muito piores que aquele que tu vai enfrentar. Beleza? Vou fazer dois exemplos para vocês. Depois vou liberar para o exercício. E aí tu agiliza para não levar muita dúvida para casa. A gente vai fazer dois exemplos.